Seu luz da mar, você é ilumina do lar E enquanto em meu pé, quem se acorda é ilumina o que se faz Então se acha do seu corpo, sem medo de ser Mais um dia que quer eu te quero, não faz o seu corpo De quando em meu pé, quem se acorda é ilumina o que se rir E eu sei que o riso vai ser o seu corpo, sem medo de ser Não tem medo de ser que quisesse Ação de tudo é pra te acertar Tome os braços que posso sonhar Mas vem a tua vida Desce o meu caminho Desce o meu caminho Mas tu podeus levar E lembra um pedaço de mim Mas tu podeus levar Desce o meu caminho 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 결 dólares Você podeus levar Começou a sofrer Mas em amarecer O recalhecer Mais uma vez Vou deixar Te ver com o pecado de mim Mais uma vez Vou ficar Te ver Te ver com o pecado de mim Mais uma vez Vou ficar Te ver com o pecado de mim Mais uma vez Vou ficar Te ver com o pecado de mim Vou ficar Te ver com o pecado de mim Vou ficar Te ver com o pecado de mim Vou ficar Ela é Aplausos